O Menino da Mídia Eu dediquei por nós dois, você Eu e você, contra o mundo Eu enfrento tudo, se eu estiver com você A realidade chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E a realidade chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Todo mundo falou Que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz, que não era capaz Mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei por nós dois, eu dei Eu e você, contra o mundo Eu enfrento tudo, se eu estiver com você E era onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E a realidade chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Só eu e tu e Deus